Bem-vinda ao vermelho, vermelho e randinho Você vai conhecer a galera morrer de prazer Gritando a mais de mil Vai conhecer o que, o que, o que Vai conhecer que a máfia é o povo a mais de mil E os urubus e a torcida do ABC Lava a puta, que pariu É ganho, é ganho